Ponte Preta deu uma oscilada cabulosa no último episódio, mas no mínimo a última partida a gente conseguiu vencer o Vozão por 2x1. E com isso, senhoras e senhores, voltamos para a briga para buscar o G4 no episódio de hoje e de momento estamos na sétima posição. Ah, e é o seguinte, eu postei lá no meu Instagram outro dia perguntando para vocês um camisa 10 ideal para a ponte aí que caiba no nosso orçamento. E no episódio de hoje a gente vai tentar achar o cara. Orçamento, 57 milhões e 4 milhões de salário, não é muita coisa para um bom camisa 10. Mas um dos mais pedidos por vocês foi o Benítez, tá? E no América Mineiro é um cara que cansa pra caramba na vida real, não sei como ele vai estar aqui no game, mas é muito talentoso. O porém de tudo, ó, que a gente paga ali de boa até os 9 milhões que o América possa pedir, o que tá pegando é a questão salarial. O cara tá querendo 5 e 600, a gente só tem 4 e poucos. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa oferta e depois a gente tenta vender alguém para economizar o salário. Nessa brincadeirinha também vamos receber tudo que é possível aí em orçamento de salário, cara. Vai mudando aqui também e o que a gente for pagar agora vai ser com orçamento de transferência. Hoje temos pela frente, lá no Alto da Glória, o time do Coritiba. Ainda vamos encarar o Grêmio Novo Horizontino e temos o Havaí. Pra esse jogo tá complicado, temos vários jogadores muito cansados. O Marinho seta pra baixo e o Gabriel, o centroavante, seta extremamente pra baixo. Então bora começar com o G e na direita a gente coloca o Guilherme Beleia. E lá no meio, cara, vou mexer não, deixa do jeito que tá. Alô amigos do Sport TV, mais uma vez falamos ao vivo, promessa de um ótimo jogo, é jogaço. É jogaço sim senhor, multinarradores aqui no melhor patch já feito da história pra PES 2021. Olha que maneiro a escadaria de acesso pro Couto Pereira. Isso é só no Google's Patch. Adquira agora pelo primeiro link na descrição. Lembrando que além das 20 narrações de brasileiros diferentes, são 20 narradores mesmo. 19 homens, uma mulher que é a Renata Silveira. E também tem outros tipos ali, como 16 mil faces, mil estádios. O único patch que não crash é o seu save, nem na Master, nem no rumo ao estralato. Vai lá moleque, nesse primeiro link tem o patch, tem outras opções. Caso o seu PC não rode o 2021, tem o 2017, tem o 2013, tem o patch pra EA FC24. E pra galera dos consoles, os option files mais atualizados do Brasil e os jogos originais. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no Instagram que eu respondo todo mundo. Tiramos a narração e tem bola rolando. Bora pra dentro do Curitiba. Curitiba responde e vem com o Iago Ferreira. Aí tabelinha com o Gomes. Adiantamos, já tomamos a bola. Bora Elvis. Camisa 10 questionável aí da ponte. Bola pro Gea. Encostou a frente e já foi atropelado de novo. O juiz só marca falta pros donos da casa. Bola tocada pro Robson. Vai pra linha de fundo. Cruzamento perigosíssimo. O David domina. Bate. Salva meu zagueiro. Tem bola na baguncinha. Tem bola cruzada. Ah, mano. Cara, defesa lenta. A defesa sobe pouco. David faz um a zero aí pro Curitiba. A bola. Cruzamento do David. Bola na área. Brandão. Ah, o goleiro. Dá pra encaixar, né, Guilherme? Dá pra encaixar, moleque. Precisava fazer essa ceninha toda não, ó. Deu a bola pro Curitiba. Ai, ele salvou de novo. Uma, duas, três vezes. E sem marcar impedimento ali no lance. Pode ter a última descida aí da ponte. Bora, Macaca. Passe lá na frente, cara. Ele tocou em cima, velho. Bora, Diego. Renato. Tá marcado. Cortou bonito, hein, no talentinho. Abriu a jogada na moral também pro Ramon. Já apareceu aí o Guilherme. Agora, agora. Vai, Macaca. Vai, Macaca. Fuzila pra rede. O Curitiba. Ai, ele tá dando impedimento. Cara. Mano. Ele tá dando falta. Que juiz ladrão, mano. Que juiz covarde. Ele anulou o nosso gol. E o VAR não fez nada. O VAR tinha que chamar. A gente foi pra finalizar. O cara meteu o pezão ali. Não foi falta não, cara. Mano, o Curitiba tentou fazer a lei do impedimento. A linha do impedimento. Se deram mal ali. Mas o juizão foi lá e deu uma ajudada. Brincadeira, cara. Muito roubado. Vai o Coxa. Pra tentar matar o jogo. A ponte não se acovarda, né. O juiz roubando e tal. A gente vai de novo pro ataque. Aqui o Guilherme dominando. Esperando. Tocou no Gé. Olha onde tá o Gé de ponta. Agora. Limpou. Cortou. Sequim daquele jeito. Meteu essa na braba. Primeira trave. Vamos lá, ponte. Vem jogada. Tem o tapa aí pro Guilherme. Já passou o Gé. Vamos meter o lançamento pra ele. A bola na moral. Uhul. Moleque. Marinho tá certa pra baixo. Vocês estão ligados. O time tá ruim. Mas tô nem aí. Vamos botar o ataque total nessa parada. Eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar o Renato cansado. Meter o Cauê ali pro jogo. E, cara. Azul Dodô no lugar do Elvis. Eita, mano. Eu vou tirar o Guilherme. Vamos botar o minimício. Cara. Marinho vai resolver essa parada. Tão tentando escapar ali no contra-ataque. Pode dar ruim. E vai dar ruim desse jeito. Meu pai sagrado. O Robson disparou. Chegou pra bater. E botou fim na nossa vontade de buscar um empate. Roubado, né? Foi roubado. Bola lançada pro mini. Míssil. Bora, Marinho. Bora, Marinho. Segura o homem. Agora, 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 agora. Ah! Mas não tem como. Não tem condição, irmão. Não tem condição a gente perder um gol desse. Ah, tu tá de tiração. Marinho disparou ali na direita. Saiu sozinho. A gente correu no limite. E o Gé finaliza assim. Ah, não tem como. Mano, tem que tirar ele, né? Não dá. Não dá. A gente vai precisar buscar um centroavante ali. Porque depois desse gol do Gé... Ah, não tem confiança, né, cara? Acaba tudo. Vamos botar o Gabriel. Meusamento impedido. Não deu impedimento, não. Vai terminando o jogo no alto da glória. A ponte vai perdendo, mas muito revoltada com a arbitragem. E com o gol perdido também, né? Que a gente perdeu ali, que foi horroroso. Embaixo do gol. Vai o coxa. Pra tentar fazer mais um. Não dá tempo. Bate pra longe. Mano, o time tá bem. A gente jogou bem no segundo tempo. Mas aquele gol anulado. E depois o gol perdido matou. Mano, quebrou na emenda. Mesmo oferecendo aí os 5 mil e cacetada. Não aceitou, hein? O Benítez tá querendo ali mais. Ele ganha 6.500 atualmente no América. Oferta do Guilherme, mano. Tu tá de sacanagem, né, véi? Mas nem a pau. Interrompe. Nosso goleirão vai ficar aqui no time. Não vou aceitar essa negociação, não. Temos o Emerson. A gente já vendeu. O Nilson também. O Igor. Opa, o Igor não. Lateral direito ali, reserva. Cara, não dá pra vender agora. O Luan Ribeiro. A gente pode negociar, né? Já negociamos, inclusive. Zagueiro Castro também. O cara veterano que, de repente, daria pra gente colocar aqui no time seria o Renato Augusto, né? Ele não tá tão bem no momento que eu tô gravando lá no time do Fluminense. Porém, ó, o salário dele também tá bem alto. E foi um dos mais pedidos por vocês. Vou adicionar ele também na lista. A galera comentou bastante também no Ganso, que tá na mesma situação. Salário mais altinho ali. Vamos deixar ele na lista, ver se a gente consegue essa grana pra tentar um dos dois. Um outro que tá numa condição até interessante também é o Terance. Ele saiu do furacão pra ir pro Fluminense. E, desde então, não começou a jogar tão bem. Tá num valor bem acessível. Só falta o salário também. Rapaziada, no nosso gramadinho, né? Daquele jeito tu tá ligado. Onde tem buraco no gramado, a Ponte Preta já sabe. E vai dificultar os adversários que jogam por aqui. Quem sabe aí, né? Vocês estão comentando bastante. A gente pode investir pra próxima temporada ter um gramado novinho. Agora não dá pra mexer, porque se mexer, a gente vai ter que jogar em outro estádio. Enquanto o nosso tem o gramado sendo refeito. Bora pro jogo aí, encarando o Grêmio Novo Horizontino. Escalação máxima, hein? Todo mundo de titular hoje. Lateral já batido, Ramon. Traz ela pro meio. Ai, adiantou que é uma beleza. Olha o Marinho. Abre o jogo no Luiz. Vamos, mini-míssil. Acompanha essa jogada. Traz ela pro meio. Ajeita Ramon. Tá pressionado. Lance perigoso ali de um possível pênalti, hein? Seguiu o lance. Aqui vem a macaca com o Elvis. Tentando bater colocado. Faltando gol, mano. Tem bola do Grêmio Novo Horizontino. Uma cacetada ali. Gabriel Guilherme. Defesaça do paredão Guilherme Viana. Afastamos errado ali, mano. Não dá esse mole. Se der esse mole, vai dar a bola pro adversário toda vez. Danilo Barcelos bateu curtinha. Danilo Barcelos já foi jogador da ponte, hein? E olha só aí o Luiz. Luiz Raquim. Vamos lá, meu zagueirão. Carrega essa bola que é contra-ataque da ponte. Ele traz ela pro meio. Vem marcação. Ninguém vai vir. Ninguém vai vir. Tocou. Abriu. Na moral. O tapa pro meio. Ai, caraca, velho. Tentando uma bola ali pra chutar. Tá sem espaço. Vamos ganhando. Desarmou na moral o Ramon. Tem falta nele. Segue o lance. Dá vantagem. Boa. Boa. Vamos, Elvis. Tá passando ali o Guilherme. Uh, Gabriel. Vai, Gabriel. Domina. Protegeu. Caprichou. Bateu no cantinho. Caraca, velho. O nosso chute não vai na rede mais nem a pau. Tem que deslocar o gol um pouquinho mais pro lado. Porque tá, mano, tá passando, raspando todas. Mas não vai no gol. Vamos recuperando essa bola. Já acionando lá na frente. O lance é esse, hein. A jogada é essa. Dominando ali o Renato. Olhando pro meio. Deu uma cavadinha ligeira pro Gabriel Novaes. Não deu pra ele dominar. Mas a gente já vai pressionando a saída de bola do Grêmio. Bota o ataque total, hein, mano. Tem chutão é tua, Matheus. Tirou, tirou mal. Vai lá, Luiz. Luiz Raquinho tentando chegar. Mas é lento. Igual, mano. Igual uma lesma. O zaga lenta, cara. O zaguinha ardida. A gente vai ter que mexer, mano. Não vai dar, não. Olha só. Olha o Luiz Raquinho. Caraca, mano. Ele tá em cima do camisa 7 e não toma a bola. Bola invertida. O Grêmio Novo Horizontino tenta ali no chão. Suave, hein. Vamos lá, Guilherme. Guilherme viana pro Elvis. O Elvis morreu. O Elvis morreu. O Elvis morreu. O Elvis morreu. Bora. Diego. Ah, tomar banho não acertou, mano. Quem sabe agora, hein, mano. Quem sabe agora, rapaziada, tem que ser essa. Vai ser esse o lance. Caprichou. Ajeitou. Pra chegar batendo. Foi pênalti, mano. E ele tá marcando. Ele tá marcando pênalti ou falta? Ah, ele tá dando falta. Caralho, eu fico revoltado com uma parada dessa, irmão. Ah, ele tá dando falta. Por que que ele não deu pênalti? Ah, o pênalti na sequência. A gente já tinha passado da bola do zagueiro. O cara deu uma trombada. A juizão vai lá e marca. Não. É só falta. É só falta que esse danado marca. Minimisto aleatório, hein. Canhotinha nela, Marinho. Canhotinha nada, nada. Sapeca malvada ali que o goleiro não vai pegar. Vamos lá, Marinho. Caprichou. Bateu mal pra caramba. Sobrou ainda com a gente. Tem opção. Marinho. Ajeita. Tá contigo, Luiz. Quem é que encosta? Vem um filho de Deus pra encostar ali pra receber esse passe. O Grêmio não quer fazer mais falta. Tão com medo. Vem bola. Abre o jogo. Agora. 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 Linha de fundo. Marcação chegou. Tocou pra trás. E ninguém pra fuzilar pro gol. Vai geral, mano. Geral pra grande área. Só falta o nosso goleiro. Vem bola fechadinha. Jean Carlos subiu. Vai sobrando no Ramon. Pode dar em gol. Preferiu no zagueirão. Zagueirão ali abriu. Vamos, vamos, vamos. Passa, passa. Nossa. Ele errou. Pá. Ele errou. Passe. Ele errou. Passe. Juizão vai deixar mais um ataque pra gente, hein. Bola pro Marinho. Ajeitou. Gabriel. No vai. Bota lá dentro. A ponte empata o jogo. Finalzinho. Último lance, cara. Juizão. Juizão deixou mais um, hein. Deixou mais um. Tava com meia culpa, né. Pelo pênalti não marcado. Minimício tocou. E Gabriel guardou dois roubos, mano. Claríssimos no episódio de hoje até agora, né. Aquele lance cabuloso ali do primeiro jogo. E agora esse lance aí também. Respira que a gente tá em nono ainda. Tá no bolo. O G4 é logo ali. São três pontos do Coritiba. Vamos então, hein, manos. Estádio da ressacada. Mais uma vez. Formação máxima aí da Macaca. A gente juntando a grana pra buscar um camisa 10. E ver também, né. A gente vai ter que fazer uma reformulação. Já tem o Pato aí pra chegar. Tem um volante média de ligação, né. Com o Sobral também pra chegar. A gente já fechou com esses caras. E em breve também tem que melhorar essa defesa. Mas é aos poucos. Bora aqui na ressacada conseguir a primeira vitória do episódio de hoje. E não deixar o G4 disparar ali pra ficar tarde demais. Vamos lá, vamos lá. Carri, rapaz. Quebrei o maluco ali no meio. Juizão deu vantagem pro Havaí. A gente vai tomar um cartãozinho pra ficar esperto na hora que essa bola parar. Tem cruzamento, tem bola perigosa. Vai sobrando com eles. Vamos, 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 vamos. Fecha, fecha, fecha. Boa, Guilherme. Aí, goleirão, paredão, Guilherme e Viana. Saída da macaca. Vai naquele esqueminha, mano. Bota o Diego ali pra dar uma corridinha. Traz ela pro meio. Olhou. Opção. Nossa, mano do céu. Tô errando tudo, cara. Tô forçando o passe. Tem bola na área. Tentou tirar. Voltou com o time do Havaí. Maluco dominou ali. A gente tá no cangote dele pra tomar essa bola. Não deixa girar pra bater. Tem que ser assim, mano. Tem que bloquear tudo que vier. Vai mais um tapa. Aí vem na moral domínio. Tem falta marcada. Tá manda essa. Diego. Ajeitou pro Renato. Quem é que passa ali? O Diego tá indo, ó. Bola pra ele. Forçada ou nem tanto. Pressionando. Vai ganhar. Ganhou. O moleque pegou. Meteu ali de fora da área pra alguém chegar chutando. A ponte tem a sobra dela. Vai Luiz Felipe. O minimício já apareceu ali. Já protegeu. Fez a finta. Lindo. O lance tava sendo do Marinho. Tem cobrança de falta ali. Pedrinho. No travessão, moleque. Absurda essa paulada ali do jogador do Havaí. Pra Raquinha e Jean Carlos. A macaca tenta chegar. Vamos ir mais pro meio, moleque. Naquela pegada, ó. Traz ela. Tem opção ali do volante. Ramon, dominou, devolveu. É a ponte tentando chegar. Botando o time mais à frente. O Havaí vai segurando. A gente vai trocando o passe e tentando achar o melhor posicionamento. Vai ganhando. Tomou a frente. Bateu pro Guilherme. Viana salvar a ponte preta. Bora ponte. Dominando o Marinho. Tapa ali no Elvis. Ajeitou ela pro Diego. Tem um certo espaço. Adianta essa. Traz pro meio de novo. Errou o passe, cara. Atravessando a bola ali. Elvis tá encostando. Ramon já viu. Tocou pra ele. Olha quem passa a minimíssil. Que bolão pro Marinho. Linha de fundo. Cruzamento. É só fazer de letra. Não, mano. Faz o básico. Pra que ele dominou essa bola? É finalizar de primeira, mano. A gente não tá em condição de fazer golpúscas. Depois faz. Agora não. Faz o básico primeiro. Vai, time. Vai, time. Passou. O passe do cara, mano. Vai, mano. Vai. Traz essa. Tranquilo, ó. Tem opção ali passando. Diego. Olhou. Tá marcado. Mas na beirada o Renato não. Aí tá passando também. O Elvis tá pedindo. O Renato traz ela pro meio. Acertou o passe do Gabriel. Gabriel comeu mosca. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Boa ponte. Bota no chão. Isso, garoto. Agora, 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 agora. Quem é que passa? Todo mundo marcado. O Elvis girou bem pro Jean Carlos. Traz ela pro meio. Ajeitou no Elvis. Tá marcado. Volta na defesa. É a ponte dominando. E vai. E vai que vai. Tá aparecendo. Marinho. Vamos, Ramon. Passa ali no corredor. Ficou marcado. Marinho toca no Elvis. A ponte pressiona. Mantém posse de bola. Mas não finaliza. Quem sabe essa no Luiz Felipe. Deu pra parar ali. Olhou pro meio. Ajeitou pro Marinho. Vai limpar, Marinho. Ah, mano do céu. Cara, a gente não vai perder essa jogada. Mas também não vai fazer o gol. Não tá dando pra ajeitar pro chute, ó. Tem que voltar toda hora. Vai mais uma. Marinho. Disparou. Agora. Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Mini míssil. Ajeitou. Capricha. Elvis. E chegou. Bateu. Guardou. Ah, mano. Ah, não tem condição, cara. Não tem condição. A gente manteve uma posse de bola ali de meia hora. Mas não conseguimos ajeitar pro chute. Aí o lançamento nas costas do zagueirão. Ai, ai, ai. Um a zero. Vai, 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 time. Ajeita essa. Vamos lá, Marinho. Vamos lá, mini míssil. Já chamou pra tabela. Já passou no corredor. Vai recebendo. Tá ajeitando. Olhando. Vamos pro empate de novo. Mais uma bola no capricho. Elvis. Sensacional. Bola desviada. O goleiro ainda chegou nela. Vai todo mundo da ponte pro ataque. Lateral já cobrado. Não tem impedimento em lateral. Por isso a gente já aproveita. Vai, moleque. Ajeitou pra baguncinha. Girou. Bonito. Olhou. Bateu. Explodiu. Tá a opção. Tá contigo, Marinho. Vai, mini míssil. Cruzamento pra fazer de cabeça. Não faz, cara. Não faz, velho. Mano do céu. A gente tá se expulsando. A gente tá dando a alma em campo. Mas essa bola na rede, ela não tá saindo. Ela não vai. Não vai. Agora, ó. Vai lá. 19 pontos. Abriram 6. 6 do G4. Vamos dar uma geral nesse time, cara. Já vendi ali o Emerson. Tem algumas outras opções de venda, como é o caso ali do Ramon. Meia de ligação, né? Titular hoje, mas vai virar reserva depois. Acho que eu vou vender, cara. Ah, mas vale muito pouco. Mas a gente poderia vender pra ter um salário, né? Pra ter um salário digno pra tentar o meia atacante. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vou negociar ele sim. O Dodô, que é meia atacante. Eu vou colocar ele na lista, já que a gente tá vendo um outro. E o Ramon, vamos aceitar essa oferta mesmo pra ganhar agora 5.400 de salário. E com essa grana, podemos tentar um dos jogadores que a gente adicionou aqui, ó. O Martínez. Cara, tem muito salário alto aqui, pelo amor de Deus. Mas o Martínez, de repente, o América libera mais barato. 5.600 também não dá. Renato Augusto, tá caro também. 6.800. O Ganso, 5.800. No entanto, o Terence tá cabendo no nosso bolso e seria interessante, hein, véi? Vamos fazer o seguinte. Não tem muita recisória. Eu vou dar 24 milhões. Ele gostaria de jogar no nosso time. Então vamos reduzir o salário pra 3.800. Matos, Terence, eu acho que é uma boa, cara. Dois anos de contrato. Próximo episódio a gente fecha com ele. Rapaziada, vamos ver. A gente tá chegando atacante, meio campista. Tanto meio atacante quanto volante. É uma reformulação ali. Assim que abrir a janela, ela tá quase abrindo. A gente vai botar esse time da ponte nos trilhos. Tamo junto sempre. Primeiro link na descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo junto. E tem um detalhe. Caso você não tenha um PC, o Option File é o ideal pro seu console. Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. E qualquer coisa, me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima.